Vamos lá, vem comigo aqui, porque agora tem uma dica pra você, agora vai sair essa dica, vem cá. Eita que a gente tá em dezembro, mês de Natal, alegria e dia de presentes, o mês inteiro de presentes. E pra quem tá precisando comprar ou trocar o carro, essa é a hora certa, é a sua chance de aproveitar as condições do Feirão Natal dos Sonhos. O Feirão Natal dos Sonhos acontece nos dias 13, 14 e 15 de dezembro na Arena da Amazônia, ali na Avenida Constantino Nery. E por que comprar seu carro no Feirão Natal dos Sonhos? Porque só nele você vai ter condições e vantagens que só o Papai Noel poderia dar. Confere comigo, análise de crédito imediata, entrada facilitada, você pode pagar com cartão de débito ou cartão de crédito, viu? Transferência grátis, até 60 meses pra pagar, taxas a partir de 0,65% ao mês. E a primeira parcela, ih, só em fevereiro de 2020. É, a primeira parcela em fevereiro de 2020. Garantia de 90 dias, mais de 500 carros à sua escolha. Carros revisados e com procedência das maiores e melhores lojas de Manaus, viu? Minha gente, isso tudo não é vantagem, é presente do Papai Noel. E vocês vão poder conferir nos dias 13, 14 e 15 de dezembro, no Feirão Natal dos Sonhos, lá na Arena da Amazônia. Na sexta e sábado, nos dias 13 e 14, o feirão acontece das 9 da manhã às 8 horas da noite. E no domingo, dia 15, das 9 da manhã às 5 horas da tarde. Então, corre e abraça esse verdadeiro presente de Papai Noel. Você que estava procurando um carro pra poder passear com a família no fim de semana, fugir do ônibus lotado ou ainda pra fazer aquela renda extra, essa é a hora e a oportunidade do ano de você ter o carro que você sonha no Feirão Natal dos Sonhos. Corre! Corre, vem cá e corre pra falar de novo daquele assunto que tá deixando a gente aqui transtornado, todo mundo entristecido com essa história. E a gente tem um conselheiro tutelar na linha do programa da comunidade. E é importante a gente ouvir o conselheiro tutelar pra as pessoas poderem entender, pra que as pessoas entendam qual é a responsabilidade, até onde vai a responsabilidade do conselheiro tutelar. E principalmente, não tirar a verdadeira responsabilidade da mãe pra jogar pro conselho. Como é o nome da pessoa, Flavinha? Diz pra mim o nome do conselheiro. O Paulo Furtado tá na linha. Oi, Paulo. Bom dia, Paulo. João Furtado na linha. Tudo bem, Paulo Furtado. João Furtado na linha da CENCO-ES. João Furtado, desculpa, João. E é um prazer estar exatamente na programação e dizer que o conselho tutelar, ele tem grandes responsabilidades que permite a estrutura. Não é necessária, não está sendo atendida a contempo para que nós possamos dar vazão à demanda de anúncios que chegam pra nós, nos conselhos tutelares. Sim. A responsabilidade do conselho tutelar, parabenizar aí os dois conselheiros que apareceram na entrevista, aí o Leire e o Lildo, que realmente fizeram o seu papel, fizeram os devidos encaminhamentos e o conselhimento todo adotado no caso, os encaminhamentos foram feitos. E isso é importante que a sociedade saiba. Aí nós não temos bola de cristal pra saber que a coisa está acontecendo. Mas é bom que a comunidade forne aqui pra que a gente tome as devidas pro conselho. Pra dizer que a coisa aconteça, que a criança obresente tenha os seus direitos garantidos, que o estatuto da criança obresente seja cumprido na sua íntegra e fazermos que as autoridades estão me envolvendo sobre assuntos pertinentes como esse. Esses assuntos realmente que vivem respeito à sociedade diretamente, porque nós temos que cuidar de todos. Aliás, não é dever somente do conselho tutelar, não. É dever de todos, é lá pelo direito da criança obresente. Nós precisamos de ele estar incluído junto com a sociedade pra que isso aconteça, pra que a resposta seja dada. Infelizmente, cada conselho tutelar expõe somente de um carro. Nós somos cinco conselheiros tutelar. E a demanda de denúncia é muito grande que chega no conselho tutelar. Nós precisamos do apoio aí do Executivo Municipal que ele faça a sua parte. Que ele se pronuncie e faça a sua parte, dando mais carros para o conselho tutelar pra que ele possa operar diretamente dentro da comunidade. A comunidade é a grande responsável por essa demanda que chega de denúncia. Porque nós temos que dar resposta sim. Nós precisamos do auxílio necessário do Executivo Municipal pra que ele faça a sua parte, pra aquele cubo que está no estatuto da criança obresente. Por quê? Porque as crianças não merecem ter uma visita depois, não. Elas merecem respostas imediatas, como diz o estatuto. Que elas têm que ter prioridade no atendimento. A prioridade da criança obresente no caso tem que ser absoluta, realmente, como regia-lei federal. E isso... Obrigada, João Paulo. O João Paulo que hoje traz aqui pra gente a situação do conselho tutelar. E ele tá certo, ele precisa ter atendimento, precisa ter apoio. E principalmente, a gente aqui não tem que crucificar o conselho tutelar. Foi o conselho tutelar que fez o resgate das crianças. É importante que se diga isso aqui. Foi o conselho tutelar que fez o resgate das crianças. E outra coisa, outra situação que a gente também não pode deixar de mencionar. Não vamos atribuir a terceiros uma responsabilidade que é da mãe e familiares das crianças. Mais responsabilidade ainda que se tem com aquelas crianças são os familiares. Que deixaram a criança, que deixaram as crianças ali naquela situação. A tia, a única que teve coragem de ir lá denunciar a situação das duas crianças que estavam largadas, sendo molestadas por um homem doente. Como esse caso que a gente trouxe. Vamos lá, vamos lá mudar de assunto, trazer informações de economia pra você. Ver como é que tá o Estado. Olha só, representantes da Abraciclo fizeram hoje pela manhã uma coletiva pra anunciar o crescimento do número de vendas de motos e bicicletas. O que consolida cada vez mais o polo industrial de Manaus. Vamos ver. Isso mesmo. Na coletiva aqui do Novo Hotel, vamos ouvir sobre as perspectivas aí pra 2020 da Abraciclo. E entre as informações também soubemos nessa coletiva que toda a informação que tá sendo dada hoje aqui em Manaus, ela vai ser projetada também para outras capitais. Ou seja, essa coletiva somente em Manaus e depois é repassada para São Paulo e outras capitais. Eu estou aqui com o Ciro Gasola, que é vice-presidente da Abraciclo e também presidente da Calói, que vai falar dessa projeção e que foi um percentual que atingiu a expectativa em relação tanto a bicicletas quanto a moto também. Isso traduz a continuidade da recuperação da capacidade industrial, não só em termos de produção, mas vendas no mercado nacional. A expansão do segmento de bicicletas que mostramos aqui hoje está chegando a 19,6% de crescimento, o segundo ano consecutivo de crescimento duplo dígito e muito bom ver igualmente o segmento de motos com um crescimento de quase 14%, significa os dois segmentos da Abraciclo com a continuidade de crescimento no país. E você acha que o que se deu para esse crescimento que chamou a atenção antes mesmo de finalizar o ano de 2019? Olha, o que é comum para ambos os segmentos, todo o investimento que está sendo feito em tecnologia e melhoria de produtos, capacidade produtiva, automação, trazer melhores produtos para o consumidor brasileiro. E isso está se traduzindo não só em melhores resultados de produção, mas vendas também. Muito obrigada, senhor. Bom, voltamos com vocês aí no estúdio. Obrigada, Patrícia de Paula, que traz informações sobre nossa economia, principalmente sobre o polo industrial de Manaus e o segmento de motocicletas e bicicletas. Esse ano, inclusive, tem uma bicicleta mais vendida, que meu pai comprou a bicicleta do Caio. Né, pai? Está pagando ainda, né? A gente parcelou não sei quantas vezes lá na Bemol. Vamos lá. Vamos falar de esporte. Atletas de tênis, de mesa, de Manacapuru e que fazem parte da seleção amazonense, vão disputar o campeonato brasileiro na modalidade do esporte na capital paulista. Olha só que show. Vamos ver a reportagem. O tênis de mesa é conhecido como esporte com o tipo de bola mais rápida do mundo. O treino requer muita persistência e paciência, se quiser seguir em frente. O tênis de mesa ou o mesatenismo foi inventado na Inglaterra no século XX. O ping-pong, como é popularmente conhecido, atrai atletas de todas as idades e é um dos esportes mais populares do mundo. Em Manacapuru, Clara se apaixonou pelo esporte durante uma brincadeira entre amigos. Hoje, ela se prepara para estrear na primeira competição nacional da vida dela, o campeonato brasileiro em São Paulo. Primeiro, eu comecei na escola, só brincando mesmo com meus amigos. Aí, minha primeira vitória, que foi no Gimpu, aí eu comecei a conhecer os meus técnicos, o André, o Michael e o Dalman. Aí, com isso, eu comecei a me dedicar mais e mais e agora estou aqui para competir em São Paulo. O coração está meio ansiedade, um pouco de nervosismo, mas vou tentar dar o meu melhor lá. Orlando é outro atleta que está ansioso por representar o Amazonas no brasileiro. Grandes nomes do tênis de mesa inspiram o jovem competidor. Eu estou muito ansioso para o campeonato brasileiro. É meu primeiro campeonato brasileiro nesses dois anos que eu pratico o tênis de mesa. Eu espero representar bem o município de Manacapuru e o estado do Amazonas. E eu tenho muitas inspirações em atletas de níveis internacionais e nacionais. E eu espero conseguir ganhar medalhas e trazer bons resultados para o Amazonas. Há ainda sonhadores como o Andriel, que briga por um espaço na seleção brasileira. Sim, estou treinando muito forte aqui na Delta e Botênis, no meu clube, que estou me preparando para o campeonato brasileiro, que vai acontecer em São Paulo agora, dia 11. Meu objetivo é trazer medalhas para o Amazonas, representar o Amazonas na seleção amazonense e no individual também. Meu grande sonho é me tornar um jogador profissional a nível mundial. E me inspiro em vários jogadores que estão no top 10 a cada momento. A Associação Manacapurense de Tênis de Mesa já existe há três anos. 12 dos 40 alunos viajam essa semana para São Paulo e se preparam para fazer o melhor na competição nacional. Isso mesmo. A expectativa é muito grande. Nós vamos para um campeonato que provavelmente seja o maior campeonato até agora o momento, que é o Campeonato Brasileiro de São Paulo, que nós temos mais de 1.200 atletas participando. Então a expectativa é muito grande para nós, manacapuruenses. Nós estamos indo para o nosso terceiro campeonato brasileiro. Começou com o Andriel, depois nós tivemos mais atletas na segunda, e agora nós vamos com uma delegação de 12 atletas daqui de Manacapuru, representando a nossa cidade, nosso estado, né? E aqui o nosso clube, né? A Associação Manacapurense de Tênis de Mesa, aqui na Delta e Boutens. E a expectativa é muito grande. Temos fé em Deus que nós vamos trazer muitas medalhas e vamos ter muito sucesso nessa competição que vai ser muito difícil. Manacapuru! O estado mostrando o potencial que tem. Vamos agora falar com o Emerson Santos no Minuto Oferta. Vai, Emerson! É comigo mesmo! Bora comprar, bora economizar diretamente do baratão da carne aqui do Japim. Vem cá que eu sei que você gosta e você precisa aí na sua casa. Olha só o preço do leite em pó à lata. R$ 9,99, 400 gramas, viu? Então tá barato demais por aí, até R$ 12,14 reais. Só que no Maratão da Carne, R$ 9,99. Tem mais? Claro que temos! Temos o pacote aqui, R$ 800 gramas de leite ninho. Sabe quanto? R$ 19,98. Tá barato? Então corre pra cá, vem aproveitar todas as nossas ofertas e promoções. Assim você, assim como eu, que gosta de Mucilom. Olha só a promoção especial aqui do Mucilom. R$ 3,99. Isso mesmo que você ouviu, está vendo? R$ 3,99. O pacote mingau é bom demais. Em final de tarde, início de noite, que esse mingau é maravilhoso. R$ 3,99. Vem cá que tem mais ofertas e promoções pra você, nosso telespectador. Diretamente do baratão da carne. Barato mesmo pra você, a batata. Olha só. Essa batata está na super oferta e promoção. A lutosa batata. Olha, pense numa batatinha frita, com bife. Hum, uma delícia, né? Sabe quanto esse pacotão? R$ 12,99, senhoras e senhores. R$ 12,99. Pra você, é claro, aproveitar e economizar. É 2 quilos. Esse pacotão aqui, ó. Somente R$ 12,99. Tem mais ofertas e promoções? Claro. Olha o tamanho deste supermercado, onde você vai encontrar tudo que você precisa pra sua casa, pra sua ceia de Natal. Vai precisar também pro seu rancho da semana da quinzena. Eu tenho certeza absoluta que as promoções, as ofertas daqui, são imperdíveis e deliciosas pra você que gosta de economizar. Ah, você tem o seu cartão de crédito? Tem problema não. Parcelamos suas compras em até três vezes, sem juros. Ah, Emerson, não tem o cartão? Não tem problema. Traga os seus documentos e tire o seu cartão na hora. Baratão da carne pra você também comprar em três vezes, sem juros. Tá todo mundo aqui, todo mundo esperando pra você comprar e economizar. A quarta-feira, você sabe, né? Quarta das fraldas. Então corre, que tá cheio de ofertas e promoções na quarta das fraldas, aqui no Baratão da Carne. É pra família toda. Pra você, é claro, economizar. Eu vou, mas amanhã eu volto. E diretamente da comunidade, a Elane tem informações pra gente, ao vivo. É contigo! A Elane Castro, que tá ao vivo lá no Alfredo Nascimento, trazendo informações pra gente. Você que tá aí do outro lado acompanhando o nosso programa, todo mundo foi pego de surpresa. Todo mundo. Vamos lá com a Ed, então? Bora com a Ed? Vambora, Flavinha. Flavinha não me responde alô, testando, eu vou sozinha, hein? Depois eu levo a mijada da Flavinha. Vem cá, Ed, vambora fazer o nosso rosbife. Tá ligado esse negócio já? Não, Márcia, vamos já ligar, porque rapidinho aqui, ó. Liga aí, vamos fazer. Quanto tempo, quanto tempo a gente demora pra fazer? Vamos levar aqui uns cinco minutinhos. Rapidinho, só misturar tudo? Bem fácil de fazer, gente. Cinco minutos. Eu pensei que ela ia falar, cinco minutos tá ótimo. Ela vai dizer, três minutos aí, eu tenho que fazer rápido aqui, mas vai dar certo. Podemos fazer, Márcia? Daqui a pouquinho a gente volta aqui contigo. Nós temos rosbife, vamos comer aqui com o purêzinho de abóbora. Purêzinho de abóbora com castanha do Brasil. Eu vou ter que experimentar, porque eu sou obrigada, né? Porque tem que comer, né? Não que eu queira comer, é importante que se diga. Entendedores entenderão! Daqui a pouco eu trago quem entenderão que vai entender. A Elane tá pronta? Elane Castro, vai lá, Alfredo Nascimento. Márcia, a gente continua aqui no Alfredo Nascimento 1 pra mostrar a realidade dessa comunidade. atendendo as denúncias. A gente vai subir agora essa rua. Isso deveria ser uma rua, mas não é. E olha só o que que os nossos moradores passam pra subir isso aqui. A gente vai tentar subir, se cair, não passa do chão, né? Mas a gente vai tentar subir. E olha só, os moradores que improvisam essa escada, que deveria ser uma rua. Inclusive aqui, começa a chover já nesse momento e a ladainha, a luta vai ser a mesma desses moradores. Eu tô aqui com o Anderson, que o Anderson já também deu uma corridinha, que isso já tá craque, né, Anderson, nessas escadas? É isso aí. A gente quer pedir a sensibilidade do poder público nessa questão, tanto de terraplanagem como de asfalto. Os moradores daqui têm uma dificuldade enorme em se locomover. A questão aqui, como a gente acabou de passar agora há pouco lá pelo líder comunitário Frank, a questão da segurança aqui. Se eu ver o local aqui, ó, uma pessoa doente aqui... Tem estrutura, um cadeirante não consegue passar aqui. E a gente pede a sensibilidade do poder público, do prefeito de Manaus, da Semif, porque vários pedidos já foram feitos. Nós já protocolamos vários pedidos dentro da secretaria, várias promessas já foram feitas. E a gente sabe que o poder público tem por direito, porque essa rua está abandonada, total abandono. Olha, Anderson, isso aqui virou uma via de escoamento e olha o buraco aí. Filma aí o buraco, filma o buraco aí que está abrindo. Eu vou até pedir ajuda aqui do morador para descer, porque daqui para lá eu não consigo, senão eu vou me esborrachar aqui no chão. Mas está complicado mesmo. Esse é o apelo dos moradores. Aqui, inclusive, Márcia, está chovendo e a luta dos moradores aqui do Alfredo Nascimento, da Rua Marmelão, vai continuar. E eu volto com você, porque vai alagar tudo por aqui, como sempre acontece. Vou chamar o break logo, 27 de outubro. Márcia, Elane Castro, muito obrigada. Vamos para o intervalo rapidinho? A gente vai para o intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente volta com a Ed, fazendo a receita do lado do Ed Sabor Natural, nosso roast beef. Vamos também trazer todas as manchetes que a gente chamou no intervalo. Daqui a pouco a gente volta, não sai daí não.